Mais 2 milhões e meio de brasileiros fora da extrema pobreza. A ampliação do Bolsa Família vai permitir que todas as famílias cadastradas tenham renda de 70 reais por mês. Por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. A complementação de renda começa a ser paga em março e o combate à miséria continua com a busca ativa. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome calcula que é necessário encontrar e cadastrar cerca de 700 mil famílias até 2014. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que o consumo de álcool está relacionado a mais de 20% dos acidentes de trânsito. Hora de organizar os documentos. Começa em 1º de março o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi ampliado o valor do Bolsa Família para retirar os últimos 2 milhões e meio de pessoas que fazem parte do programa e ainda estão em situação de extrema pobreza. A complementação da renda começa a ser paga a partir de março e o investimento será de mais de 770 milhões de reais. A partir de março não vai existir mais ninguém cadastrado no Bolsa Família com renda mensal inferior a 70 reais por pessoa. Nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff ampliou a renda de 2 milhões e 500 mil brasileiros inscritos no programa federal que ainda viviam em situação de extrema pobreza. Essas eram as últimas pessoas beneficiárias do programa que estavam na miséria. O complemento de renda é mais uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, lançada em 2011. Com a ação, o governo considera que terá tirado da miséria cerca de 22 milhões de pessoas nos últimos 2 anos. Estamos levando o mapa de oportunidades para o mapa da pobreza. Oportunidade de emprego, de creche, de luz, de microcrédito, enfim. Hoje damos um passo importante em direção à sociedade mais inclusiva e justa. Ao instituir um padrão abaixo do qual nenhuma família deverá estar e ao garantir uma política pública efetiva que responda por esse padrão. E é só o começo. Hoje damos mais um passo na construção de um Brasil sem miséria. E para virar a página da exclusão social, o governo vai investir 773 milhões de reais só neste ano. A miséria no país não se encerra ainda com a complementação de renda do Bolsa Família para estes 2 milhões e 500 mil brasileiros. O governo federal vai ter que intensificar a busca ativa por pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome calcula que é necessário encontrar e cadastrar cerca de 700 mil famílias até 2014. Não há limitação orçamentária para que a gente encontre essas pessoas, inclua todas no cadastro e comece a pagar. Não é um problema de limitação orçamentária. Agora, essas pessoas são pessoas que têm que ser encontradas, os municípios são nossos parceiros. Como eu disse, a gente tem avançado bastante. A partir do registro Cade Único, que é o cadastro único para programas sociais do governo federal, as pessoas extremamente pobres passam a ter acesso, por exemplo, à inclusão produtiva e a uma série de programas sociais. Falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. É isso o que estamos dizendo. Dito em outras palavras, por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. O marco que comemoramos hoje não se deu por mágica nem foi fruto do acaso. É fruto de 10 anos de experiência, tentativas e coragem de execução. Só no ano passado foram localizadas e incluídas mais de 380 mil famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Desde junho de 2011, quando foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria e criada a Estratégia da Busca Ativa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome encontrou mais de 700 mil famílias nessa situação. A cidade goiana de Formosa, que fica a 70 quilômetros de Brasília, tem uma população de cerca de 120 mil habitantes. Aqui, 8 mil famílias são atendidas pelo Bolsa Família. A diarista Luzilene, moradora do município, tem três filhos e faz parte das famílias beneficiadas. Além do Bolsa Família, Luzilene também conseguiu realizar o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Era difícil. Melhorou sua vida? 100%. Luzilene conseguiu ter acesso aos dois programas com as ações do Busca Ativa. No município, por mês, cerca de 400 visitas são feitas para localizar quem ainda vive em situação de vulnerabilidade. A gente vê, em primeiro lugar, a renda per capita dela, e depois a gente encaminha ela para o Bolsa Família e também para o Cade Única Habitacional, dependendo da situação financeira dela. As visitas domiciliares são feitas por assistentes sociais indicados pela rede social do município. O objetivo é alcançar as pessoas que estão invisíveis, aquelas que até o momento não foram inseridas nas ações da rede de proteção social no seu município. Além do benefício dos programas de transferência de renda, a família que é encontrada pelo Busca Ativa também pode participar de cursos profissionalizantes para geração de renda, o que pode significar uma mudança de vida. A gente vê pessoas que, assim, chegam lá que quase não tem nada na sua casa, né? E a partir do momento que ela se integra a esses programas sociais, a gente vê a melhoria de vida dessas pessoas. Desde que foi lançado o Plano de Superação da Extrema Pobreza, o governo já encontrou com o Busca Ativa mais de 700 mil famílias que viviam nessas condições. Só no ano passado, foram 380 mil famílias. A busca ativa se transformou numa importante ferramenta para o governo no enfrentamento da extrema pobreza no país. O Estado não espera, né? Não espera o usuário, né? Ele vai atrás, né? Ele vai atrás das pessoas e, fundamentalmente, das famílias extremamente pobres. As mulheres representam 48% da população que vive no campo. Essas camponesas estão em Brasília para debater produção de alimentos saudáveis e o combate à violência contra as mulheres. Os detalhes desse encontro na reportagem de Ricardo Carandina. Elas estão em Brasília para chamar a atenção sobre a participação da mulher na produção de alimentos no país. A gente tem lutado para que visibilize a nossa participação e aí também para dar importância à produção que a gente faz no quintal. Porque é essa produção que tanto garante uma diversidade de alimentação na nossa família, como alguns excedentes para vender no mercado. O outro assunto em discussão nas plenárias é o que serviu de tema para este primeiro encontro nacional do movimento de mulheres camponesas, a violência contra elas. É a violência psicológica, quando você não pode sair, quando você precisa de uma permissão do seu marido para estar em uma atividade como essa ou até mesmo para ir à cidade. É a própria violência física. Muitas camponesas sofrem violência física e a nossa dificuldade de acesso às delegacias de mulheres é muito maior, porque não tem delegacia de mulheres no rural. O Fórum Nacional de Mulheres do Campo e da Floresta é uma das iniciativas do governo brasileiro para enfrentar a violência contra as mulheres do campo. É um espaço de debates que tem a participação de vários ministérios e do movimento social. Esses espaços de troca de experiências das realidades diferentes entre elas também é muito rico para que quando elas voltam, elas possam aproveitar essas experiências nas suas realidades, nos seus trabalhos. E também chamar a atenção de todos, de como elas estão organizadas, de como elas têm um potencial de trabalho muito grande e das necessidades também delas. O repórter Ricardo Carandina acompanhou o evento e de lá traz ao vivo mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil teve hoje uma cerimônia oficial, da qual participaram a presidenta Dilma Rousseff e vários ministros e ministras, como Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para a Mulher, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos e Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e sobre os instrumentos criados pelo governo para coibir esta violência, como a Lei Maria da Penha e o Disque 180, telefone que recebe denúncias de agressões cometidas contra as mulheres. A presidenta também falou sobre um acordo firmado aqui no encontro entre o BNDES e a Conab para dar apoio a projetos ligados à agricultura familiar. Nós sabemos que 70% da nossa alimentação é originária da pequena agricultura familiar. Por isso, eu fico muito feliz aqui com esse acordo que nós assinamos entre a Conab e o BNDES, que fortalece as cooperativas formais ou informais, principalmente aquelas cooperativas que são organizadas por mulheres. Com esse acordo, nós vamos financiá-las, nós vamos dar dinheiro para elas, porque com isso nós estamos incentivando uma maior autonomia. As vendas do comércio varejista em dezembro registraram queda de 0,5%. Para o IBGE, é o primeiro resultado negativo após seis meses consecutivos de crescimento. No ano, a venda do setor de alimentos, bebidas e fumo registrou crescimento no volume de vendas de 8,4% em relação ao ano anterior. Com isso, o setor de alimentos respondeu por 45% da taxa anual do varejo, sendo assim o principal impacto no resultado anual do comércio varejista. Começa na próxima semana o prazo de entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. De 1º de março a 30 de abril, o contribuinte poderá ficar em dia com a Receita Federal. Está obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 24.500 em 2012. A Receita Federal espera receber 26 milhões de declarações este ano. O programa para a declaração do Imposto de Renda vai estar disponível para download a partir do dia 25 de fevereiro, cinco dias antes da data de início de entrega da declaração. Quem vai a cacimba cedo toma água bem pura, né? Então recebe o valor antecipado, adiantado. Então aqueles que procedem dessa forma são as pessoas previdentes. E os previdentes, evidentemente, vão receber primeiro os seus valores. Deve declarar quem recebeu no ano passado acima de R$ 24.556,65. Fechou o ano de 2012 com a posse ou propriedade de imóveis de valor superior a R$ 300 mil. Quem se mudou para o Brasil no ano passado e permaneceu no país até o dia 31 de dezembro. No caso de quem atua em atividade rural e obteve receita bruta acima de R$ 122.783,25. O prazo para entrega começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Quem quiser doar para um fundo que beneficie crianças ou adolescentes vai poder fazer isso no momento em que estiver preenchendo a declaração. O próprio programa vai gerar um boleto que o contribuinte vai imprimir em casa e pode pagar em qualquer agência bancária. É uma mudança da lei que saiu em janeiro de 2012, possibilitando uma doação complementar. Aqueles que não doaram durante o ano, fazer a doação direto na declaração. Ele escolhe na declaração o fundo do qual ele quer doar e a receita repassará esse dinheiro diretamente ao fundo. A multa para quem não entregar a declaração é de no mínimo R$ 165,74. Este contador alerta para quem pensa em sonegar. O barato pode sair caro. Não entre no conto do vigário, ou seja, fazermos declaração mirabolantes, colocar recibos inidôneos como de médico, de dentista. Isto a receita não aceita mais dentro dos seus programas. Não vale a pena mais o contribuinte procurar esses meios. Haja visto que a multa é de 75% sobre o valor sonegado. E ainda mais tem a multa penitencial, a multa moratória de 20. Isso torna o que? Um valor de R$ 500,00 sonegado vai ficar em torno de R$ 1.000,00. É, e as empresas também têm que entregar a declaração da relação anual de informações sociais a RAIS. O prazo termina em 8 de março. E a repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e traz pra gente os detalhes dessa declaração. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A RAIS é importante porque identifica os trabalhadores que têm direito a benefícios, como, por exemplo, o abono salarial. E também fornece as estatísticas sobre o mercado de trabalho. Deve entregar à declaração todo estabelecimento com o CNPJ e que tenha ou não empregados. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite. Como deve ser feita a entrega dessa declaração? Boa noite. A declaração é feita apenas pela internet, acessando pelos sites www.rais.gov.br ou www.portalmte.gov.br. Lá você acessa o módulo gravar e o módulo transmitir. Aí o empregador terá cumprido a sua obrigação. E tem novidade na RAIS esse ano? Perfeito. A RAIS desse ano, todo estabelecimento acima de 20 vínculos, ele é obrigado a declarar com certificação digital. Isso pra melhorar a confiabilidade das informações prestadas. Quem exatamente tem que fazer essa declaração? Todo empregador, toda empresa que possui CNPJ, que tenha tido empregado ou não, ele é obrigado, no ano de 2012, ele é obrigado a fazer a declaração. Se não teve empregado, a RAIS negativa. Se teve algum empregado, a RAIS normal. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo de entrega é 8 de março. E quem não enviar a declaração está sujeito a multa mínima de 425 reais. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Combate à corrupção. Instituições interessadas em fazer parte do Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade, o Proética, tem até 4 de março para fazer o cadastro. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes desse cadastro. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Renata. O objetivo desse cadastro é reduzir os riscos de fraude, de corrupção nas empresas e ainda fortalecer as relações entre o setor público e privado. Quem nos dá mais informações sobre essa iniciativa é o secretário-executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Igino de Alencar. Boa noite, secretário. Bom, qual a importância desse selo, essa espécie de selo da empresa proética e o que as empresas acabam ganhando com isso? Em primeiro lugar, a imagem da empresa, porque a empresa vende ao mercado imagem ética. Em segundo lugar, toda a legislação internacional, e nós já temos um projeto em lei em curso no Congresso Nacional, prevê punições a empresas que tenham desvio éticos. E essas empresas que tenham esse selo ético, caso ocorram esses tipos de problema no futuro, poderão ter isso como um certo atenuante desses problemas. É um fator positivo no julgamento eventual dessas empresas. Atualmente, o cadastro tem 14 empresas participantes, né? Como novas empresas podem se incluir no cadastro? Como é o processo? Elas ingressam no site da CGU, www.cgu.gov.br, barra empresa proética, e vão preencher uma série de questões, um formulário online. Após esse preenchimento, o comitê que é feito, não só por membros do governo, como da sociedade civil, esse comitê analisará, e se ela for aprovada nessa primeira fase, vão ser pedidos vários documentos para serem encaminhados para análise do comitê. Agora, secretário, que tipo de medida anticorrupção aí é adotada por essas empresas, pode ser adotada e colocada nesse formulário? O que, na verdade, a gente tem como importância é que essas empresas tenham políticas de integridade, políticas de comportamento dos seus agentes. E há exemplos bem claros. A gente quer saber o seguinte, que a empresa diga claramente ao seu funcionário que quando ele vier fazer um negócio com o governo, o que é que ele pode fazer ou não? Será que ele pode dar um brinde, ofertar um brinde ou não para o servidor público que está contratando com ele? Como é que ele deve se comportar nessa relação negocial? Então, são esses tipos de medidas que previnem que ocorra a corrupção, e essa prevenção sendo iniciativa da própria empresa, e não só do governo. É sociedade civil e o governo trabalhando juntos para tentar implementar a ética no país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, a empresa que tiver interesse em se cadastrar deve preencher um formulário online de 65 questões, e lembrando, o prazo termina dia 4 de março. Renata. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Um mapa da segurança pública no país. Um estudo divulgado hoje mostra como estão as instituições que cuidam da segurança, o trabalho das mulheres e também o diagnóstico da perícia no Brasil. Os dados integram o Sistema Nacional, que armazena também informações sobre criminalidade. O Distrito Federal é considerada a unidade com as melhores condições de trabalho para os policiais. Foram estudadas ainda as características necessárias para se tornar um profissional em segurança pública, como saber abordar suspeitos ou usar uma arma. Também foi observada a situação das perícias no país. Hoje, segundo os dados, faltam profissionais no interior dos estados e muitos estão próximos da aposentadoria. As instituições hoje, a gente verifica esse perfil diferenciado no país e que sim, o estado é competente para essa legislação, mas ele terá um aporte daquilo que mais deu certo na política em função da valorização do profissional para a queda da criminalidade também. O papel da mulher na segurança pública também foi analisado. Para a secretária, ainda faltam ações voltadas para o público feminino, como a compra de coletes à prova de balas específicos. É essa distorção que nós queremos com essas pesquisas, dar condição a quem está proporcionando a política pública, elaborando a política pública e aquele que está executando lá na ponta condições científicas, técnicas, para que ele possa desenvolver essa tarefa. Todos os dados passam a integrar o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas, o Sinesp, criado no ano passado. O sistema conta com a participação dos governos municipais, estaduais e o federal e busca reunir números para planejar e avaliar as políticas públicas. O Sistema Nacional de Informação e Estatística vai fornecer para o país aquilo que nós precisamos, ou seja, boa informação, reflexão sobre a criminalidade, que possa permitir ações concretas e efetivas com resultados nas polícias estaduais e nas polícias federais. O Estado, que não repassar os dados para o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas, deixa de receber para investir em segurança. Homens da Força Nacional de Segurança Pública estão em Santa Catarina desde a última sexta-feira para ajudar o governo do Estado a conter a onda de violência que começou no final de janeiro. A operação deve durar pelo menos 90 dias. Além disso, 40 detentos de prisões catarinenses já foram transferidos para penitenciárias federais de segurança máxima em outros estados. Hoje o ministro da Justiça comentou as medidas. Nós continuamos agindo dentro do plano que fizemos, temos outras ações que estão em curso. A Força Nacional permanecerá em Santa Catarina enquanto o governo do Estado achar que é necessário. Se for necessário ampliar o número de homens, ampliaremos. Tudo que for necessário nós faremos. Ofereceremos mais vagas, como já oferecemos os presídios federais. Estamos agindo muita integração com o governo do Estado porque acho que estamos no caminho certo. Não vamos resolver do dia para a noite, mas os efeitos já se fazem sentir. E acho que no final nós vamos estar demonstrando que esta união entre o governo federal e o governo do Estado dá resultado. Mais de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à ingestão de bebida alcoólica. É o que mostra um estudo do Ministério da Saúde que foi divulgado hoje. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que uma em cada cinco vítimas de acidentes de trânsito havia ingerido bebida alcoólica. E 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão também estavam sob efeito do álcool. Homens entre 20 e 39 anos são a faixa etária mais afetada. Os dados são do Viva, Vigilância de Violências e Acidentes. O estudo foi feito com 47 mil pessoas em 2011, analisado no ano passado e levou em consideração os atendimentos de emergência do Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o estudo, 22,3% dos motoristas e 21,4% dos pedestres envolvidos em acidentes apresentavam sinais de embriaguez. Um risco grande de pessoas que estavam perambulando depois de ter tomado bebida alcoólica e não estavam com atenção para fazer a travessia de uma via e terminaram sendo vítimas de um acidente. O Brasil é o quinto colocado no ranking de mortes no trânsito. Em 2011, 42 mil pessoas perderam a vida em acidentes. E foram mais de 150 mil internações no Sistema Único de Saúde. Os estados que apertaram as ações de blitz, aumentaram o número de blitz em função da lei seca, conseguiram, foram exatamente aqueles que conseguiram uma redução no número de acidentes de carro, de moto, de internações e óbitos decorrentes de acidentes de carro, de moto, acidentes no trânsito. O que é decisivo para reduzir é o número de blitz realizados, é a quantidade de agentes de trânsito, agentes policiais na rua, a presença desses agentes. É isso que é decisivo para reduzir o número de acidentes, tanto o número de acidentes, de internações e de óbitos. O Ministério da Saúde desenvolve um projeto chamado Vida no Trânsito, para diminuir o número de internações causadas por acidentes. Com investimentos de 25 milhões de reais, a iniciativa prevê melhorar os sistemas de dados dos hospitais sobre os acidentes. Com isso, os estados podem saber quais os locais com maior risco e os grupos mais vulneráveis, desenvolvendo ações de prevenção. A partir das informações da área da saúde, poder mobilizar desde os agentes policiais, agentes do trânsito, as ações de prevenção na escola, educação no trânsito, mobilizar o conjunto da sociedade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto